Música Se eu não uso droga hoje, foi porque você me ajudou. Eu te agradeço e eu sinto muito por tudo que aconteceu. Obrigada por tudo. Eles achavam que eles iam calar. Eles não calaram e nunca calaram a nossa porta. Ariane, presidente! Feminismo é revolução! É um crime contra a democracia, nós não vamos sossegar enquanto o assassino e o mandante não forem descobertos, porque a gente precisa dar continuidade. Esse é um momento também de muita emoção, de muita memória, que é o que a gente... Cresce a vontade de a gente seguir com esse legado, a gente lutar, pedir por justiça, como o Marcelo falou, não quem fez, mas quem foi o mandante desse crime, quem foi a cabeça pensante disso. É isso que a gente quer saber. Matar ela está matando os nossos sonhos, está matando os nossos... E não escondemos a questão da pobreza, da favela, do enfrentamento à desigualdade social. Isso gera ódio, porque isso é um instrumento de enfrentamento aos privilégios. A gente tem que enfrentar os privilégios. Quem hoje domina a riqueza brasileira, tem cara, tem cor, são os mesmos donos de terra desde o Brasil colonial. Então, enfrentar os privilégios provoca ódio daqueles que têm medo de perder os seus privilégios. A gente foi violado junto, né? A gente viveu essa violência psicologicamente, fisicamente. A Marielle, ela foi morta, recebeu aqueles quatro tiros, mas no nosso psicológico, essa cicatriz ficou. E aí E aí Tchau, tchau.